A gente vai direto com o Marcelo Vidal, que está na casa da telespectadora da Ariane, né Marcelo? E aí, entrou ou ainda não? Ainda não, por quê? Esperando pra mostrar tudo ao vivo agora, agora sim, contato restabelecido. Estamos na casa da Ariane, aqui na Vila Santa Helena, pertinho de Campinas, em Goiânia. Então, ó, vem comigo aqui. Ela mora nessa casa aos fundos, tá? Vamos bater. Tem um cachorro latindo ali. E daqui eu já estou sentindo o cheiro de café, mas não estou querendo fazer inveja, não. Mas já estou sentindo o cheiro de café daqui, ó. Belícia. Está chegando. Olá, bom dia. Você é a? Eu sou a Ariane. Ariane, prazer, tudo bem? Bom, amor. Que gracinha, gente. Pode receber a minha filha, a Sara. Sara, oi Sara. Olha a Sara linda. Ariane, já estou sentindo o cheiro. Está sentindo? Está vendo? Está pronto. Agora me diz uma coisa, você entrou em contato com a gente porque é fã da Record? Porque assiste todos os dias. Sou fã número um de todos os programas. Minha televisão fica o dia inteiro eu trabalhando e ela é na Record. A Manu está lá ao vivo, manda um beijo pra ela. Um beijo, Manu, quero te conhecer, viu, pessoalmente. Ah, meu amor, obrigada. Manu, já pode vir também tomar um café um dia aqui com a Ariane. Pode chamar a Silvia, eu ou a Loara, pode vir. Não precisa chamar duas vezes, nada demais. É gostoso demais. Inclusive, ela me chamou uma vez, eu já estou aqui, marcando presença. A Ariane não vai mais embora, não. A Ariane trabalha como costureira, né? Isso, costureira. Mãe de três filhos, guerreira, trabalhadora. Muito, bastante. Trabalha em casa mesmo? Em casa. Então, podemos mostrar um pouquinho aqui? Entra aí, vai lá. Vamos lá, Manu, ela falou que o café já está pronto. Está prontinho, hein? Prontinho, prontinho. É, opa, vamos lá então, chegando aqui na casa da Ariane. Olha, tem pão de queijo, Manu. Ai, que delícia, tem bolo, pão de queijo. Marcela, você sabe o que eu achei mais curioso? Bolo, pãozinho. Está tudo colocado do ladinho aí da máquina de costura, não é? Exatamente, acabei observando isso aqui também, ó. Olha, a mesa é a máquina de costura. É a máquina, está vendo? Isso mostra o quanto você é trabalhadora aqui. Bastante, muito, viu? O espaço que tem aqui, ó, a sala é pequena, né? E aí, mas tem que colocar, tem que encaixar aqui para poder... Ó, quem é costureira sabe? A máquina da costureira, ela é tudo? Ela serve para trocar uma lâmpada, é para tomar café, é para trabalhar. Quem é costureira me entende. Dá para almoçar, jantar, se fizer um churrasco aqui, corta a carne aqui também. Corta aqui também. Que delícia. Põe um suco gelado ali, que o passarinho não bebe, né? Me diz uma coisa, eu sou leigo, né? Quando se fala em costura, eu não entendo nada. Qual a diferença dessa máquina aqui para a de lá? Essa aqui é uma pontocadeia, ela é própria para malha, são quatro agulhas nela e essa é a reta, que ela é para fazer mais tecido de acabamento, barra, pregar zip, essas coisas assim. E aqui já os tecidos, tudo material de trabalho. É, as camisas que eu faço. E um pouco ali também. Manu, muito legal, viu? Esse carinho aqui é gostoso demais e essa mesa aqui, justamente na mesa de costura, é sensacional, Manu. Marcelo, eu adorei algumas coisas que eu amei. Amei o pezinho de abuticaba ali, que já estou de olho nele. Amei que ela é costureira, estou com umas barras para fazer, viu? Você para lá as coisas lá em casa, quem precisa de conserto, já pega o contato dela aí, que depois a gente já avisa quem precisar de costureira também. E eu amei que ela foi ela, sabe? Ela foi verdadeira. E, Marcelo, o que a gente tem é isso, é assim que acontece aqui em casa todos os dias, que é para a gente, o que a gente quer é isso. A gente não quer que o telespectador monte uma coisa fora da realidade, não. A gente quer sentir o jeito que é todos os dias, como vocês são. E eu adorei essa simplicidade, essa originalidade dela. Vai tomar café, daqui a pouco a gente volta com você, que a gente tem que trazer outras notícias. Segura aí, vai tomando seu cafezinho e comendo aí suas coisas, e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Então, vai lá, vai sentando. Beleza, já vou sentando aqui, e daqui a pouquinho eu volto, Manu. Combinado, eu já vi um bolo. Volto batendo um papo muito especial com ela. Combinado, eu já vi um bolo de chocolate delícia ali.